Voltei o que eu perdi, você voltou e você perdeu o Golden Goal de sacanagem com a minha cara. Basicamente foi isso. Basicamente foi isso. Charizard Radiante, pode ser Enteron Valent, pode ser Charizard e pode ser Lost. Eu vou usar Cramorizador no Cramorizador, pra tentar pegar um passe. Coroa. Ah, não vou ficar brincado em T1 não, a regra com 1000 é muito clara. Não Zika e T1 e você ganha o jogo, é tipo isso. Não vou aceitar a Zika não. Aí ó. Brinca. Eu não sei o que a gente tá enfrentando, então eu não vou baixar trilha não, porque ela pode atrapalhar a gente. Mas a gente conseguiu setupar pelo menos. Setar né. Coloca um pouco mais pro lado. O que é um pouco mais pro lado, cara? A câmera? Como assim? Tipo, assim? Pra eu ficar mais assim? Acho que é né. Ficou melhor rapaziada, comenta aí. Que eu dou umas inclinadas né, eu fico tipo assim, eu fico quase fora da câmera. Porque assim ficou meio embaçado pra eu ler aqui. Mas não muito. Incrível como pros meus adversários aquele deck funciona perfeitamente bem. É, pros meus também. Pros meus também. É um deck que quando roda é absurdo sim. É absurdo. Só que o que aconteceu com a gente aqui, acontece muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Inclusive eu acho que eu vou cortar as duas partidas do vídeo, que isso aqui vai virar vídeo né. Porque são duas partidas do puto da vida, sem conseguir fazer nada porque o deck zicou. Então tipo, duas partidas que eu não joguei, eu acho que, sei lá, se faz sentido. Vocês acham que faz sentido colocar isso em vídeo? Ah, Liga do Round 1. Mais pro lado? Hã? Aqui? É isso? Ah, sei lá do que vocês estão falando, mas... Tinha que usar Saturnino. Cara, mas aquele deck, a ideia dele é trabalhadora pra não ficar zicado por trilha. Tipo assim, é embaçado falar, ah, tinha que usar Saturnino. Porque o deck ele só funciona do jeito que ele funciona, muitas vezes por causa de trabalhadora. E mesmo com as trabalhadoras, a gente ficou zicado por trilha. Tá jogando contra Rogue, tem que ganhar. Sim. Concordo. Mas, depois das duas últimas partidas, eu não coloco pressão nenhuma nos meus ombros. Nenhuma. Cara, ele evoluiu Arceus com a TM de evolução. Essa eu não tava esperando. Não penso duas vezes. Cara. Mil. Ah, se eu subir, eu vou pra 220. Eu não nocautei o Arceus. Eu precisaria de mais dois Power Tablet? Eu precisaria de mais dois. Eu tô comprando pouca carta. Eu vou nocautear o Lumínio. E vou colocar a trilha em campo depois. Acho que é o esquema. Tá, isso aqui é legal. Eu vou baixar. Eu queria achar mais básico. Mas tá tudo bem. O objetivo principal é parar esse Arceus. Essa lista de Arceus é do doidão lá? Não, ele não usava chato não. Ele usava o Zacian. Pra acelerar a energia de vez em quando. E umas outras coisas doidas. Mas eu acho que aqui a parada era nocautear alguma coisa. E baixar a trilha principalmente. Se eu estivesse comprando muita carta, possivelmente eu usaria pastilha e tal. Pra tentar nocautear aquele Arceus. Mas acho que do jeito que tava, não valia a pena o risco. Garante os dois prêmios. Trava ali com trilha. E depois ver o que faz. Beleza, tomamos uma quiseira. Rapaziada, eu tô com uma vontade no banheiro. Fazer um xixizinho. Tanto de energético que eu tomei. Tá complicado. Outro chato pra comprar mais cartas. Temos mais meia hora de live. Então, vou dar uma segurada. Eu não vou dar uma pausa pra ir no banheiro não. Vamos tentar finalizar isso aqui antes. E boa. O cara é bom por ter pego top com um deck desse. Como era esse deck? Igual eu falei, não era exatamente esse deck. Era um pouquinho diferente. Pô, rapaziada, tá saindo da live. 83 pessoas agora? Eu sou chato, gente? Vocês não gostam de mim? Tô, né? Mas mesmo assim, vocês gostavam de mim. Vamos tirar esse estádio aqui. Só uma observação que eu acabei de reparar, tá? Foi só eu pegar o deck de mil. Porque eu tava enfrentando muita Lost Box. Isso que eu não enfrentei Lost Box, né? Mas tudo bem. Vamos comprar. A gente precisa nocautear esse Arceus agora. Precisa não. A gente quer nocautear esse Arceus. A gente quer nocautear esse Arceus. Ou pelo menos dar dano nele, né? Vamos lá. Temos algumas cartas pra comprar e tentar nocautear esse Arceus. Pastilha. Baixa, baixa. Compra mais três. Ah, não deu. Aqui, ó. Uma dica. Isso aqui só funciona se a gente for nocauteado em um ataque. Então não faz sentido evoluir aqui, tá ligado? Porque o mil nunca vai ser nocauteado em um ataque. Eu usei só uma pastilha. Então eu não vou conseguir nocautear esse Arceus. Eu não conseguindo nocautear esse Arceus, eu baixo a trilha e guardo a pedra. Isso aqui eu posso baixar? Eu vou baixar aqui. Porque se ele nocautear aqui, ele vai ser nocauteado de volta. Eu usei mais de uma pastilha? Não. Tá. É hora da janta, né, Edu? Ah, pode crer, galera. Foi dar uma papada. Godengô tirou a galera. Realmente, mano. O povo ficou chateado junto comigo. Salve, Everton. Boa noite. Todo dia você faz live? Não, só de... Ah, eu vou dar isso aqui, porque se ele... É, aquela parada. Se ele nocautear, ele toma oito de volta. Vale a pena pra gente. Com o Charizard ele não consegue e tal. Ah, tá suave. E agora eu nocauteio? Aqui não vale a pena. Acho que não vale a pena. Vou só nocautear de novo. Tão suave, ele tá travadaço. Eu poderia gastar minha pedra pra pegar um... Uma ordem. Mas numa dessa ele acerta um maquiceiro, alguma coisa. A gente não consegue tirar a nossa própria trilha. Fica complicado. As lives são de quarta-feira. Por enquanto. Em breve teremos mais. Mas por enquanto são de quarta-feira. Agora vale a pena. Aqui é muita vantagem já. Eu vou copiar o ataque do próprio Mew. Ah, ele desistiu. Porque a gente ia... Poder atacar de novo no próximo turno. Atacando o ataque do próprio Mew. Essa aqui foi bem suave, assim. Tanto que eu nem expliquei muito o que eu tava fazendo. A trilha travou o cara 300%. E a gente voou na partida. Que horas começa a live e vai até que horas? Começa às 18. E vai até às 21. Talvez mais pra frente eu estenda. Mas eu tô vendo que, tipo, chega mais ou menos às 21. A galera já começa a dar uma quitada. Então, assim, acho que é o horário que fica legal. 100, 900. São 3 wins. Se for 3 wins em 10 minutos, eu... Ok. Tá ligado? Se for 3 em cada um... Nossa, sério? É sério isso? A gente tava com outros decks enfrentando só o Lost Box. Agora a gente enfrenta um deck que... Sofre pra ganhar de Luiz Trondo. A gente enfrenta o quê? Luiz Trondo. Ó, vamos lá. Genesect, Genesect. Mil. Por garantia. Cramorizador. Cara, 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 cara. Boa. Passo de batalha. Agora vamos dar uma olhadinha melhor no deck. Os 3 mil estão ali. A gente só tem mais um Genesect. Então a gente tá com pouquíssimos básicos no deck. Seria muito legal achar essa bola pesada. Apanhadorzinho. Trilhas. Formas de quebrar trilha. Tá. Então Genesect. E vamos comprar. Cara, a pastilha é útil nessa partida ou eu posso descartar? Ela é útil, né? Porque ele não vai se autodanificar. Trilha. É isso. Eu não quero descartar essa pastilha, não. Ela pode ser muito útil. Cara, muito embaçado isso, cara. Foi só trocar de deck. A gente tem que ter Rory Moon. Mas faz parte. O cara ainda quebrou a nossa trilha T1. Único turno que a trilha é importante. O cara quebrou de cara. Temos 2 mils e um Genesect Price. Então a gente não conseguiu fazer um setup forte. Tem dia que complica, né? Tem dia que complica. Vamos torcer pra ele dar uma zicada, mano. É o que nos resta. Torcer pra ele dar uma zicada. É. O Durak só tendo 2 mils no deck, a gente nem consegue fazer a principal play nessa match. Que é tentar dar Psyche Clip, evitar ter Pokémon de 3 prêmios em campo. Porque a gente não tem mil o suficiente pra fazer isso, né? Se bem que ele não dá ordem o suficiente pra fazer isso também. Tá. Vou de Juiz. Não sei como tá a mão dele, mas... Cara, eu tenho que jogar. Eu não posso ficar me preocupando com o que ele vai fazer. Genesecto. Apanhador. Vou usar demais esse apanhador. Vamos ver o que tem na mão. Tem um pouquinho parada, então... A minha prioridade não é... Necessariamente... Colocar trilha. Como é que a gente consegue nocautear esse Horny Moon? Eu já usei uma pastilha? Já usei uma pastilha? Se ele der alvo no próximo turno, ferrou. Mas tá tudo bem. Agora eu nocautei o... A mão que ele tava... Ele tem aqui... Ele vai conseguir nocautear de volta. Eu vou só perder essa pastilha, provavelmente. Vamos ver o que ele faz. Colocou outro Horny Moon. Eu não lembro o que ele tinha. Eu realmente não lembro. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Tá. Vou fazer, rapaziada. Por quê? Inclusive eu vou usar. Não, não faz sentido eu usar. Não faz sentido eu usar? Outra pastilha pra nocautear, talvez? Vamos ver. Boa! Vamos nocautear, vai. Eu vou baixar essa trilha aqui... Porque eu quero que ele gaste o estádio dele. Querendo ou não, eu quero que ele gaste. Então... Vamos ver se a gente compra um Pokémon básico aqui. A gente consegue fazer alguma coisa legal. Vamos tentar... Ah, isso é bom. Tentar ganhar na corrida. Ganhar na agressividade mesmo. Já que no controle não vai dar. Ele tem Poké Parada na mão. Eu sei que ele tem Poké Parada na mão. Mas ele... Quebrando esse estádio... A gente torce pra ele não conseguir quebrar o outro. Tá ligado? É meio que essa a vibe. Tipo... Tentar zicar ele mais pra frente. Deixa ele comprar esses três prêmios. E depois a gente vai tentar zicar ele. Ele tem mais duas cartas pra comprar, sabe? Depois disso ele não compra mais. E agora ele precisa... Uh... Isso foi muito grande, cara. Isso foi muito grande. Porque... Eu acho que ele não vai atacar nesse turn. Nossa, eu acho que ele não vai atacar nesse turn. Se ele não atacar, é gigantesco. Ah, ele vai. Fragmento. Hã? Putz, não. Ah, viajei. É, aqui lascou. O cara montou dois. Acabou. É, mano. Essa match aqui, tipo... O que você tem que fazer é evitar ter Pokémon de dois prêmios em campo. Ficar fazendo um bagulho meio doido pra travar ele. Só que a gente começou muito... Tipo, muito Pokémon básico nos prêmios e tal. Mas vamos ver o que dá pra fazer ainda. Vamos ver o que dá pra fazer. Com o loop psíquico, pode ser que a gente tenha alguma chance. É muito difícil? É muito difícil. Assim, é bizarramente difícil, tá? Não me levem a mal. Quero voltar as duas, que eu quero quebrar a mão dele o máximo que eu puder. Tem mais alguma coisa lá? Tem um mil, né? Não consegui a trilha. Seria bom, mas... Também não vou... Meter o louco atrás dessa trilha. Se ele der alvo no mil agora, acabou. Mas é difícil ele dar alvo até, né? Ele tem mais três e precisa de dois. Copy our match pro mil, Charizard, Horror e Moon. Cara, eu acho que as duas são tão difíceis quanto. A diferença é que o Charizard seta muito mais vezes, né? Então eu acho que ele é pior. O Charizard é muito mais consistente. Agora ele vai montar o segundo ali atrás. Aí fecha de vez, acho. Aí ele fecha de vez. É, não deu, time. Não deu. Pera, não deu. Cara, se pá, a gente consegue forçar uma morte súbita. Não consegue, não? Se pá, a gente consegue forçar uma morte súbita. Deixa eu ver uma coisa. Três energias... É, não. Ele vai conseguir... Decaut não tem como ganhar. Decaut é absolutamente impossível. Vamos tentar forçar uma morte súbita aqui. Ah, nossa. Olha o que sobrou na mão dele, mano. Tá, mas eu tô em busca da morte súbita. 100%. Ah... Tá. Eu tô fazendo isso aqui pra comprar o máximo de carta possível, porque eu quero colocar uma trilha pra garantir que ele só vai ter uma carta na mão. Boa. Sistema golpe fusão. Quer dizer, golpe fusão cruzado. Salto psíquico. Ah, não tem como. Nossa. Não, viajei. Nossa, fiz tudo isso à toa. Ele consegue nocautear com o segundo ataque. Nossa, viajei, viajei, rapaziada. Até que horas vai a live? Até as nove. Qual o potencial de egg slash em torneios? Cara, muito baixo. Eu acho que, assim, tem alguns decks que são quase que insta-win. Mas... Eu devia ter dado alvo nisso aqui ao invés de tentar dar aqueceira. Mas aí ele ia ter tanto recurso que não ia fazer sentido. Mas a parada... Não, mas aí eu não ia nocautear. É, não. Não tinha como, não. Não adiantava muito. Mas foi, foi tipo assim... Aí, lost. Só porque eu comemorei eu vou perder. Vamos dar uma olhadinha no que tem no deck. Olha, nossos básicos. Olha quem tá aqui, gente. Os básicos. Tá, juiz que cera. Apanhador. Tá. Gente, eu aprendi uma coisa com esse deck. Não fique zicado no T1. Ou fique. Né? Ou fique. Eu não sei que versão que é, então eu vou baixar a trilha. Se for lost Tina, paciência, tá ligado? Vou tentar zicar ele também. A gente tem o Milvimex ali pra já atacar no próximo turno. Tá tudo bem. Tem alguma dica pra quem tá começando no Pokémon TCG? Vindo Yu-Gi-Oh! Cara, uma grande diferença que tem é a questão dos prêmios. As pessoas, elas subestimam muito o poder que os prêmios têm, sabe? Então, sempre cheque seus prêmios pra você ter noção de como você pode jogar o jogo. Eu acho que, pra quem já tá acostumado com card game, realmente a maior diferença entre Pokémon e qualquer outro são os prêmios. Sempre que você for fazer uma procura no seu deck, dá uma olhada nos seus prêmios, vê o que tá lá, o que não tá. Porque isso pode fazer uma diferença brutal. Na sua forma de jogar. Por exemplo, na última partida, Cara, eu sabia o game plan. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas três dos meus básicos caíram nos prêmios. Então eu tive que tentar agressivar, porque eu sabia que a estratégia de controlar a mesa não ia dar certo. Que tristeza. Ah, mas você se travou com a trilha. Cara, se eu não tivesse baixado a trilha, eu ia comprar uma carta agora. E eu pelo menos tentei travar ele. Não faz muita diferença, tá ligado? Porque a trilha tava parando a minha mão e eu tô comprando pouca carta. Então, acaba que pelo menos eu paro o Greninja e ele compra menos carta e tal. Você acha que a Egg Slash pode ser top 1 em torneios com facilidade? Cara, a sua pergunta, ela já tava meio complicada na parte da Egg Slash ser top 1. Agora, com facilidade, não. Não. Ele tem que enfrentar os decks perfeitos no momento perfeito. E é isso. Sabe? Porque, por exemplo, Milvimex tem resposta. Milagrimex atravessa. Charizard tem resposta. Charmílion no Calteia. Lost Box nem se fala. Shempaw pode atacar com o Backscalibur. Embora seja um pouquinho mais complicado fazer isso. Mas pode. Todos os decks têm resposta. Todos. Então você teria que dar muita sorte. Ah, puxei errado. Era pra puxar isso aqui. Porque ele não ia querer colocar o Ultra Jato aqui. Ah, mano. Foi só tristeza depois que a gente chegou na Lakazan, hein? Eu acho que o Charizard, ele jogou uma praga em mim. Falou, cara, ninguém mandou você me abandonar, sabe? Ninguém mandou você me abandonar. Agora ele só tá que ganha. Vai ser tipo isso. Cara, mas só conseguir fazer três básicos no primeiro turno, tá ligado? Tá triste isso aqui, rapaziada. Top 8. Cara, também não. Tipo assim, é um deck anti-meta que não consegue ser anti-meta, tá ligado? Porque o meta todo tem resposta. Nós estamos num formato diferente de formatos passados, que todo deck tem resposta pra esse tipo de estratégia. Todos. Então fica muito complicado. Muito. E aqui a gente já não tem mais o que fazer, rapaziada. Tipo assim... Essa trilha atrapalhou, atrapalhou, mas... É o que eu falei, a gente ia estar comprando uma carta. Uma. E pelo menos a gente tentou atrapalhar ele, se ele precisasse de Greninja e tal. Tem muito o que deu pra fazer, não. Cara, a gente começou tão bem a live. Charizard ganhando absolutamente tudo. Mirai dono ganhando também. Aí a gente chegou aqui, resolveu abandonar o deck bom. E foi só tristeza. O que eu digo? Não traiam, rapaziada. A traição é ruim. Eu traí o Charizard e a vida me cobrou. A vida, ela me cobrou. Entendeu? Tipo assim... Foi literalmente isso que aconteceu. Mas a gente ainda pode ganhar. Esse cara pode fazer besteira e a gente ainda pode ganhar. A gente vai top-decar uma Kiser aqui. Aí vai tomar banho, rapaz. Não, aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. Ah, vou abrir de PID aí, porque eu tenho dois na mão, né? Como eu não sei o que eu tô enfrentando e eu não lembro quem começa, já vou baixar tudo. Olha só, ainda bem que eu baixei. Rapaz! Tá, mas era eu que começava, né? Mano, aqui eu tenho uma dúvida muito grande. Tá? Que é... Charmander ou Giraxi? Eu acho que é Charmander. Porque se ele der Yoga Loop, eu acho que mesmo assim é difícil ele nocautear o Charmander depois. Se ele der Yoga Loop pra depois conseguir atacar com o Rishifu no turno seguinte, a gente simplesmente perdeu. Mas essa é uma match que fazer um Charizard às vezes é o suficiente. Cara, a Gardevoir não te sacaneia, olha como você fala. Cara, ela me sacaneou em torneios, tá ligado? Mas assim, comparativamente, é um deck que eu sei jogar com ele. É um deck que eu tô acostumado. Ah, não é Iron Violent. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é top. Isso que o sonho era os mil pontos. Se a gente tivesse de Charizard, a gente batia os mil pontos. Eu tenho quase certeza. É só ver a média de vitória que o Charizard tem aqui na série, tá ligado? Acho que perdeu uma partida de 20. Agora, essa mão, ela tá um pouquinho embaçada pra gente. Pra ser bem sincero, tá um pouquinho complicado. Tá um pouquinho complicado, porque a gente não faz muita coisa com essa mão. Talvez a gente tenha que dar aqui cera e torcer. E o cara explodiu ali, né? Caramba. Precisava disso? Ele precisava disso. Mas tudo bem. Top deck de Ultra Ball. Não. Ai, meu Deus. E agora? Arvin... Arvin não faz nada. Outro Charmander e tentar pegar um Manaf. Ele tem energia no descarte? Não. Caramba, velho. Eu acho que não é... Nem é o deck, não, viu? Acho que Deus tá me punindo. Que isso? Tá bom. A gente precisa setar. Nessa partida aqui, a gente precisa conseguir setar o jogo. É o necessário. O duro é que a gente tá um pouco longe de setar o jogo nesse momento, tá ligado? Faz um vídeo sobre a Alice e Charizard que você está usando. Tô amando jogar Charizard, tô ganhando quase todas. Pera, tem um... Não, não tem um vídeo específico, né? Acho que não tem. Posso vir a fazer. Eu realmente acho que não tem. Mulheres Dolorosas, beleza. Ele vai focar no Manaf, bombardear pra nada, só vai recuar. Tá. Perfeito. Tamo no jogo, rapaziada. Tamo no jogo. Faz diferença essa faixa? 330, 320... 210 pra 220 pode fazer... 210 pra 220 pode fazer muita diferença, hein? 210 pra 220 pode fazer muita diferença. Então não vou descartar a faixa. Eu vou ser louco. Eu vou ser louco. Hum... Não. É. É isso. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu poderia evoluir o P.D. Que tá com dano. E eu acho que eu vou fazer isso. Faz diferença? Porque essa energia não faz diferença. Eu vou evoluir o P.D. Que tá com dano. Pra ele não dar Yoga Loop. Alizard. Ah... No que tem mais ou no que tem menos vida? No que tem menos por causa de Yoga Loop. Mas assim, com peso no coração. Porque se ele tiver a TM de involução, ele vai fazer estrago mais fácil. Mas tá tudo bem. Ele tá com o campo dele travado. Isso é bom pra nós. Quais são os melhores decks do momento? Cara, considerando o meta... Charizard. Lost Tina. Eu acho que esses dois estão muito à frente dos outros em questão de posição no meta. Sabe? Vai, faz estrago agora com o Urshifu, cara. Pode fazer. Pode fazer. Porque se você não fizesse, você vai tomar alvo, tá? Esteja avisado. Urina? Pra comprar, tipo, duas cartas? Não. Ele precisa de substituição em Urshifu. Nossa, descartou duplo passe ainda. Entelion. Se você não fizer o Urshifu Vimex, você vai se arrepender muito, 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 muito. Rapaziada, eu falei que a faixa era importante, não falei? Não falei? Não falei? Eu não falei? Iogalupe é um ataque, cara. Ele causa 20 de dano em um pokémon do oponente. Coloca dois marcadores, na verdade. Se ele nocautear com esse ataque, você pode jogar um turno a mais. Renan. Boa noite, amigo. Queria muito sua ajuda. Comprei um deck de batalha do Miraydon, mas não sei o que colocar após a rotação. Poderia montar um pra ter uma ideia? Cara, eu vou trazer no canal a partir do dia 20, mais ou menos. Que é quando deve ter a próxima coleção completa já, que vai sair no Japão, anunciada. A partir desse ponto, eu acho que faz algum sentido a gente começar a falar de decks pós-rotação. Antes disso, não faz. E não faz sentido porque a gente não sabe o que vai sair, tá ligado? São muitas cartas. São 160 cartas novas. Então, eu não vejo sentido, eu particularmente, tá? Não vejo sentido em ficar falando de um formato que não é o formato que a gente vai estar falando. Sabe? Pô, formato pós-rotação, você faz isso, isso, isso. Aí vai lá e sai uma carta que muda completamente. Busca rápida. Vou pegar, com certeza, outra ordem. Não tenho a menor dúvida disso. Vou fazer também outro Charizard aqui, por garantia. E também porque, assim, a TM de involução, se eu não fizesse Charizard, TM de involução é muito ruim no próximo turno pra mim. Fazendo esse Charizard aqui não, porque aí ele vai voltar a ser um Charmeleon. E aí eu simplesmente subo com o Charmeleon virando Charizard. Edu, só tem vídeo Charizard antigo que usa em Tay. Sim, o que tem com essa lista aqui, mais ou menos, é o quinto ou sexto episódio da série Subindo de Ranking, tá? Nela tem uma explicaçãozinha maior do deck, enfim, tem gameplays com o deck. Não tem exatamente uma explicação. Qual o deck da próxima sexta-feira casual? Eu não decidi ainda. Eu vou gravar amanhã, provavelmente. É. Amanhã hoje talvez ainda. Mas talvez amanhã. E... Eu tô em dúvida entre alguns ainda. Durante é um deles, por exemplo. Você vai tentar dar Yoga Loop no meu PJ. E depois fazer o quê? Involuir meus bichos. Já foi suas Corina, você provavelmente não compra mais carta. Não, ele vai nocaute. Tá, eu sei o que ele tá tentando fazer. Será que ele consegue com mais um turno? Cara, ele ia ter que ser mestre, tá? Pra conseguir o que ele quer. Com uma carta na mão, porque uma a gente sabe que é o alumínio, duas, né? Porque é o prêmio. Ele tem que ser mestre pra fazer o que ele quer. Eu duvido muito. Hipótese do Turo. Muda nada na minha vida. Se você não der TM de involução, não muda nada na minha vida, cara. Nada. Eu vou dar apidiote pra boss e ganhar o jogo. O pessoal vai tá enrolando. Que episódio, Edu? O quinto ou o sexto? Eu não tenho como te dar certeza. Eu acho que o... É o quinto ou o sexto? Talvez o quarto. Mas eu aposto mais no quinto ou no sexto. Idiote. Ordem. Vamos ganhar com três ordens da chefia. Em três Pokémon lutadores. Aí, rapaziada. Se eu tiver jogado de Charizard... Tá ligado? Ia ser mais da hora. A gente voltou aqui... Pro 820, pelo menos, né? Subimos 20 pontos... No dia de hoje. Triste, né?